Vamos continuar conversando, né? Nosso partido hoje é um partido que tem uma... Aliás, nós sempre fizemos política com decisões de grupo, né? E vamos continuar fazendo da mesma forma. Esse ano já começamos a fazer as reuniões, teremos agora o encontro estadual lá em Itubiara, agora no começo do próximo mês. E certamente esse encontro vai nortear, começar a nortear o nosso caminho. O nosso caminho é um caminho de independência. Nós temos essa consciência de que o trabalho que estamos fazendo politicamente e a construção que já fizemos na eleição de prefeitos importantes, como da cidade de Anapso e outras cidades importantes, como Itubiara, e do grupo político que nos acompanha, com certeza vai decidir no momento oportuno e temos aí todo o tempo para decidir isso.